E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Bom, nesse vídeo de hoje, cara, eu quero fazer algumas coisas aqui com foco na nossa fazenda, tá? Mas acho que eu vou sair pra explorar também, mas a minha questão principal aqui é que eu quero tentar construir um local pra que esse slime mocego viva. Eu não sei se eles têm o mesmo problema do slime vagaluma, inclusive vamos ler aqui, né, sobre ele, cara. Pô, eu tô capturando os slimes e não tô lendo, então vamos ler de um a um aqui, certo? Dos slimes, ó. Então, vamos lá. Slime rosas são os slimes mais comuns da borda muito distante. Eles são alegres, dóceis e os mais fáceis de criar. Um slime rosa come qualquer coisa que você ponha na frente dele. Embora não tenham um alimento favorito, os seus potes são os menos valorizados de todos, claro, né? Não há muito do que se preocupar com slime rosa. Eles são mansos, fofos, sempre muito felizes por estar perto de um rancheiro e encontrados em toda a região. Por causa disso, porém, rancheiro não passa muito tempo sem encontrar potes rosas e largos e, provavelmente, tars, né? Potes rosas são excelentes substâncias genéricas multiuso para fabricar tudo. Desde produtos alimentícios a produtos domésticos de limpeza. Por toda a terra, as pessoas comem hambúrgueres, adoçam seus cafés e esfregam seus pisos com produtos feitos com ploche rosa. Isso que é versatilidade. Legal. Agora, sobre o slime algodão. Os slimes algodão parecem ter se adaptado bem à vida entre a selva alta, relva alta, da ilha arco-íris, desenvolvendo a capacidade de saltar um pouco mais alto do que qualquer outro slime. É um coelho, né? Faz sentido. Uma vez no ar, esses slimes de cauda felpuda estão sempre torcendo para pousar perto do próximo pedaço desse uso de alface d'água. Slimes algodão estão sempre procurando uma desculpa para dar altos saltos. Seja para fugir de um curral porque estão agitados ou para fazer coisas secretas de coelhinhos. De qualquer forma, eles exigem que os fazendeiros fiquem sempre atentos, o que não significa que conseguirão alcançá-lo. De forma inexplicável, os plots do algodão podem ser classificados como fofo, tornando-os uma ótima alternativa ao próprio algodão, que não é nativo da borda muito distante. Se alguém deseja uma vida tranquila e isolada na ilha arco-íris, mas ainda quiser dispor de travesseiros macios, suéteres quentes e muitas meias secas, faz bem em manter slime algodão pulando alegremente pelo rancho. Agora sobre slime tigrado. Tem muitas informações. Eu acho que é mais do que no Slime Rancher 1, hein? Esses slimes aqui. Acho que isso não tinha por lá. Slimes tigrados compartilham muitas semelhanças curiosas com os gatos domésticos da terra. Com suas orelhas inquietas, costas listradas e rabos balançantes, você quase os confundiria com o verdadeiro felino. Se eles não fossem feitos de gosma pegajosa, é claro. Um slime tigrado geralmente não significa nenhum perigo para o rancheiro, mas como seus primos espirituais, gatos terrestres, costumam causar muita confusão, slimes tigrados gostam de roubar coisas que eles não comem, como frutas e legumes, resultando em muitas transformações acidentais em largos. Sim, já percebeu isso, que eles pegam frutos que eles não comem. Plots tigrados são ingredientes-chave em uma variedade de produtos de aumento de desempenho que proporcionam ao consumidor uma onda de energia e vitalidade, características dos slimes tigrados. E apesar de atletas do mundo inteiro usá-los para melhorar os resultados, o uso prolongado dessa substância geralmente resulta em movimento incontrolável de bumbum, outra característica menos desejável do slime tigrado. E por fim aqui, na verdade tem mais um, né, que a gente pegou no vídeo passado. Slimes fosforescentes saem à noite voando ao luar com suas asas translúcidas. Os slimes fosforescentes têm um núcleo de slime luminescente que pulsa com um brilho suave, facilitando a sua localização. É por essa razão que os rancheiros às vezes se referem a eles como estrelas voadoras. Slimes fosforescentes têm necessidades especiais em comparação aos outros slimes. Os slimes fosforescentes e seus plots desaparecem rapidamente se exposto à luz do sol, o que significa que um rancheiro pode perder todo um corral de slimes fosforescentes se não for cuidadoso. Os rancheiros devem usar VECPAC, aspirá-los antes do amanhecer ou manter os slimes em um lugar escuro, como uma caverna. O composto luminescente encontrado nos potes fosforescentes podem produzir luz por mais de 100 anos, tornando-os uma forma incrivelmente sustentável de iluminação na terra. As cidades ao redor do mundo estão mudando lentamente para as lâmpadas de fósforo, economizando trilhões de gigawatts de energia diariamente. Além disso, se você esfregar coisas no cabelo, ele brilha e fica muito legal. E por fim, galera, o último slime... Ah não, tem um kabum aqui ainda pra gente ler. E tem um cristal também. Meu Deus. É, tem aqui também, né? Mas aqui a gente deixa pra um próximo vídeo. Vamos ver aqui o... Esses quatro que eu já li, né? Vamos ler aqui o mocegueta. Os slimes moceguetes adoram se esconder em lugares escuros e frios, como cavernas descendo do teto e voando baixo para assustar os outros com seus olhos vermelhos e brilhantes e presas pontudas. Não, eles não são vampiros. Os olhos brilhantes somente permitem que eles vejam no escuro. Eles também não gostam muito de alho, porque só comem frutas. É sério. Tá bom. Uma coisa interessante, cara. A fruta dele favorita, Romain Rocha, né? A gente não tem essa fruta. E, cara, muito legal essas informações aqui, porque eles falam várias coisas, né? Então, eu quero ver se esse slime também não sobrevive à luz do dia, como o vagalume, ou se ele sobrevive. Riscos ao rancheiro. Os slimes moceguetas sentem mais fome e comerão ainda mais que outros slimes na escuridão, como em cavernas ou à noite. Eles até podem sobreviver à luz do sol, mas os raios solares são quentes e isso os assusta um pouco, aumentando a agitação aos poucos. Mais uma vez, é importante lembrar que eles não são vampiros. Plots moceguetas são potencialmente muito importantes para a navegação e a tecnologia de sonar. Cada plot produz um ping perfeito para a ecolocalização. Um suprimento deles e o conhecimento certo pode permitir que se navegue com facilidade, até mesmo pelos labirintos mais tortuosos. Mas, convenhamos, quantas pessoas precisariam fazer algo assim? Pois é, cara, muito interessante. Então, ele também não se dá bem com a luz do sol, porém, diferente do slime vagalume, que morre, ele não morre. Ele só fica mais agitado, pode ficar com mais fome, né? O que também pode não ser interessante, porque, cara, no momento, fica bastante complicado, galera. A gente consegue pegar esses slimes e colocar aqui, porque... Vocês estão vendo a situação, né? Não dá para afundir muito bem, a não ser que a gente ganhe dinheiro e com esse dinheiro a gente pega e deu upgrade aqui para fechar os currais. Aí a gente coloca esse slime, principalmente em miniatura, esses três aqui não vão causar problemas, né? Mas lembrando que eles podem morrer, porque, quer dizer, não vai morrer, mas... Eu acabei de falar que ele não morre, né? Na longe do sol, mas... Pode gerar problema aqui, cara. Tem que tomar... Eu vou fazer um curral longe, por enquanto, que não está ainda full. E ele voa também, cara. Eu vou ter que cercar, vou ter que fazer o curral e cercar. Porque se eu não cercar, acabou. Não vai adiantar de nada. Ele simplesmente vai voar e vai sair, cara. É simples assim. Os plots estão valendo 10, né? Os plots rosas. E esses plots de algodão valendo 13. Ou seja, todos os dois valem nada. Estão muito desvalorizados aí. Isso porque tudo que a gente vendeu todos esses dias jogando Slime Rancher foram só esses plots. Não vendemos plots de nenhum outro slime. Por isso que a gente precisa desse slime mocego, cara. Para estar fazendo... Nossa, só... Não tem espaço mais. Eu peguei um morango, por isso que não tem espaço. Por isso que a gente precisa do slime mocego e de outros tipos de slimes. Para a gente estar fazendo aí um maior dinheiro com mais facilidade, por assim dizer. Então esse slime ele sentindo fome, cara. É uma coisa... Pelo menos ele come fruta. E... E fruta a gente tem, né? A gente tem ali o pé de morango para dar para ele de comida. Mas não temos o alimento dele favorito, cara. Então isso é uma coisa... Bom, quantos espaços a gente tem aqui? Acho que eu não contei ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, cinco... Aqui, calma aí. Está de novo aqui? Aqui você tem dois, né? Três, quatro, cinco, seis... Sete. Eu tenho sete locais aí vazios que a gente pode preencher, cara. E a gente já tem alguns tipos diferentes de slimes, tá? Mas eu acho que por enquanto eu vou manter as fusões ainda. E a gente pode fazer a fusão desse slime morcego com outro, mas... Ele não pode ficar voando por aqui, senão vira bagunça. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá, por enquanto eu deixo aquelas duas plantações. Vamos considerar que isso aqui vão ser áreas de slimes todos. Vamos fazer um curral aqui. Vamos colocar a rede aérea, cara. Aí zeramos o dinheiro. Já estamos sem dinheiro nenhum. Mas aqui eu acho que eles não vão sair, né? Aqui legumes eles não vão comer. Não adianta colocar. Eles vão comer só fruta. Então ali com o muro alto... Eu poderia colocar lá nos largos, né? Para os largos não saírem. Mas pelo menos eles ficando ali, está show. Sabe? Está tranquilo. A gente faz uma fusão provavelmente com ele. E fica tudo certo, cara. Ó. Aí. Deixa aí na tranquilidade. Vamos jogar aqui umas comidinhas. E vamos ver que fusão a gente pode fazer com esse slime aí. Beleza? De morcego, cara. Claro. Uma fusão que não seja nem slime rosa, nem slime coelhinho. A gente por enquanto não sabe se lá tem mais slimes. Provavelmente tem mais slimes que a gente tem acesso. Mas por enquanto os slimes que a gente viu. Slime rosa. Slime algodão. Slime tigrado. Slime fosforescente. Slime morcegueta. Slime boom. Slime cristal. Bom, a gente pode fazer com um slime cristal, cara. Slime cristal ou slime boom. Tá bom? A gente pode estar fazendo aí. Bom, vou estar lendo os outros aqui também. Para terminar, né? Para fechar. Dos slimes comuns. E aí nos próximos vídeos, à medida que eu for descobrindo os novos slimes, eu já vou lendo ali instantaneamente. Tá bom? Uma coisa engraçada também. E os recursos, né? Os recursos também tem coisa, cara. Mas aqui são menos importantes, né? Isso daqui não... Acho que não precisa a gente ficar lendo. Vamos ver o kaboom aqui. Slimes kaboom são muitas vezes ouvidos antes de serem vistos. As células slimes de slime kaboom vibram constantemente, fazendo com que o slime crepite cada vez mais com o acúmulo de energia antes de finalmente explodir. No entanto, o slime kaboom sempre sai ileso da explosão, só um pouco confuso. Slimes kaboom são sempre acumulando energia para uma explosão inevitável, tornando-os bastante perigosos para os rancheiros. Além dessas explosões causarem danos físicos, elas também arremessam todos os slimes próximos pelo ar, tornando-os um slime difícil de encurralar. Os altamente voláteis plots kaboom têm todos os tipos de aplicações, incluindo propulsores de foguete e demolições. Organizações militares valorizam sua capacidade destrutiva para tecnologia médica e outras pesquisas. Imaginem só. E por fim, o slime cristal, galera. Um possível primo do slime rochoso, o slime cristalino, é coberto por uma coroa de cintilantes pontas de cristal. Essas pontas parecem formar a partir de intenso calor interno gerado pelo slime cristalino, capaz até de deformar os minerais ao seu redor. Um comportamento totalmente alienígena, cara. Olha só que doideira. Os cristais afiados, que adornam a coroa do slime cristalino, machucam muito quando tocados. Além disso, o slime cristalino cria grandes superfícies de cristais pontiagudos no terreno ao redor deles. Teoricamente, criados quando o slime espere seu calor interno, essas superfícies de cristais são ultra quentes e podem ser quebradas se salpicados com água. Embora os cristais produzidos por um slime cristalino sejam muito estáveis, um plástico cristalino, como todos os potes, é muito mais puro e pode ser usado por cientistas de slimes para sintetizar uma gama de metais completamente transparentes. E tem um quarto local aqui. Essa inovação levou a uma grande transformação das áreas metropolitanas da terra, permitindo que mais luz alcançasse as ruas e que o espaço livre como um todo ficasse mais arejado. Os arquitetos costumam descrever esses metais transparentes como muito mais legais do que os tediosos metais tradicionais. Bom, galera, é isso. Um vídeo aqui de informação lendo para vocês a slimeologia e tudo mais dos slimes que eu desbloqueei. Depois aí eu faço uma leitura do gordo, do furo lá que sobrou, tá? Mas é bastante bacana e, cara, cada vez mais interessante, né? E agora é procurar aí um plástico para dar para aqueles slimes ali para a gente estar fazendo mais uma fusão. Acho que três ali, mesmo sendo baixo, o teto ali está segurando. Eles estão voando ali, mas estão conseguindo segurar bem. Podem ficar agitados, mas é só dar comida que está tudo certo, pelo menos eu acho. Eles estão bem distantes desses slimes aqui. Esses slimes, acho que eles vão ficar quietinhos aqui mesmo, se alimentando. E é isso, pessoal. Muito obrigado, então, vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou e fui!